Na batida do tamborzão A galera toda desce até o chão Desce a bunda, baile funk A festa pura sedução O clima quente e ninguém fica na mão Não, não Brasil O ritmo vai quebrar fronteiras Baile funk é só alegria Todo mundo dançando noite e dia Vem se joga nessa batida Baile funk não tem quem resista Embalançado em se envolver No som do funk vamos enlouquecer Baile funk o amor é pra valer Deixa o ritmo te envolver No calor da pista, corpos a se entrelaçar A lua testemunha nosso amor a brilhar As estrelas dançam ao som do tamborzão Baile funk é a magia em combustão Na fumaça colorida o clima esquenta mais Passos ousados, corações em paz Cidade pulsando o ritmo que contagia Baile funk na batida energia Baile funk é só alegria Alegria Todo mundo dançando noite e dia Vem se joga nessa batida Batida Baile funk não tem quem resista Vem balançar, vem se envolver No som do funk vamos enlouquecer Baile funk é o amor é pra valer Já o ritmo te envolver No meio da multidão Encontro teu olhar Passos cadenciados No compasso a flutuar Pelos becos da cidade O som se espalha forte Vibrações que voam no frenese suave Baile funk é a celebração da diversidade Unidos na dança em perfeita sintonia Baile funk é só alegria Alegria Hurra Leila O que ela quer O que ela quer Alegria Alegria Baile funk é só alegria Eags Alegria Coisas Na escola Ging Alegria 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 Baile funk é só alegria Todo mundo dançando noite e dia Vem se enxugar nessa batida Baile funk não tem quem resista Vem balançar, vem se envolver No som do funk vamos enlouquecer Baile funk o amor é pra valer Deixa o ritmo te envolver E assim, na cadência desse som envolvente Baile funk a festa não quer somente O momento é eternidade no compasso Do amor que dança no abraço